Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Olha só, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o mercado de extensão de cílios. Você sabia que esse é um mercado muito promissor? Tem várias capacitações, tem palestras, cursos. Já, já nós vamos trazer muitas dicas para vocês sobre esse mercado. Também ainda hoje aqui nós vamos esclarecer tudo sobre perfiloplastia. Você já ouviu falar nesse tipo de procedimento? Não? Então já, já também nós vamos trazer muito mais informações sobre ele. E ainda tem música, viu? Quem canta para a gente hoje é a cantora Deise Dayana. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com vocês. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E hora única. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Sempre bom demais. Sabia tê-los aqui todas as manhãs junto comigo. Gosto também sempre de reforçar, tá? Que vocês também conseguem nos acompanhar através das principais plataformas digitais. Nós estamos lá no YouTube, que é para onde você consegue reassistir quantas vezes você quiser. Tudo que rolou aqui na nossa programação. Tem também ainda o nosso Instagram, Facebook e Twitter. Tudo aqui, ó, passando na sua tela para você correr lá e poder acompanhar a gente. Beleza? Estamos te esperando. Vamos lá começar, gente? Mais um dia por aqui hoje. Olha, você provavelmente já ouviu falar em extinção de cílios, né? Mas você sabia que esse é um mercado muito promissor? Pois é, principalmente aí se você está querendo apostar, investir em uma nova profissão, até mesmo mudar de ramo de mercado. E agora para a gente saber muito mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a Mari Vasconcelos. Ela aqui é palestrante, extensionista de cílios, capacitadora. É muita coisa, né, Mari? Que bom, eu gosto de fazer muitas coisas. Bom dia, Mari, prazer estar aqui no seu programa. Obrigada pelo convite. Prazer todo meu em recebê-la, uma profissional tão capacitada e tão múte aqui, mas sempre voltada aí, tá, pessoal, para a extinção de cílios, para nos trazer muitas dicas sobre esse assunto. Certeza. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Vamos lá começar explicando o que é a extinção de cílios para quem ainda não entende ou não conhece esse assunto. Bom, a extinção de cílios não é só colar pelinhos, né? Tem gente que acha que é só colar pelinhos. Mas é uma coisa bem mais minuciosa, né, que a gente precisa realmente se capacitar para isso, fazer um bom curso, ter treinamentos quase que diários, principalmente quando você faz um curso iniciante. Porque não é tão fácil assim. Então a gente cola a extinção em cada cílio do nosso cílio natural, né? Então, assim, é um trabalho bem minucioso. Ele dura bastante. Tem gente que acha que dói. Não dói, tá, gente? É um trabalho totalmente indolor. Você até dorme na maca. Então não prejudica em nada a sua saúde, a saúde ocular, se for feito de uma forma correta. Então é bastante durável, né? Existem vários tipos de modelo. Tem uns que duram menos, tem outros que duram mais. Então, assim, é uma coisa que as mulheres estão amando, porque você praticamente acorda, já tá pronta, já tá maquiada e arrumada. Era até uma coisa que eu ia perguntar, né? Muita gente fala da praticidade, da facilidade que a extensão dos cílios proporciona. É muito verdadeiro isso? Muito. Porque, assim, como ele não cai, né, ele dura bastante. Então você pode tomar banho de praia, de piscina, você já acorda, já arrumada, você bota o quê? Tem um protetorzinho, você já tá pronta. Então é muito prático no nosso dia a dia. As mulheres hoje, né, que tem a correria do dia a dia, tem os filhos, tem muitos trabalhos. Então você já acorda e já tá arrumada. E ele dá uma levantada assim no olhar? Demais, demais. Dá muita diferença. Eu já sou viciada, o quê? Já tenho quatro anos de vinte de cílios. E eu não deixo por nada, porque eu já me acho estranha sem os cílios. Já é uma parte do meu corpo. Então pra mim e pra muitas também que já fazem, é essencial. Hoje não vivem sem cílios mais. E Mari, toda vez que alguém vem aqui pela primeira vez, eu gosto de conhecer, né? De saber um pouquinho da história. Então, com você não vai ser diferente. Como foi que você iniciou nesse ramo, nessa área? Olha, Mari, a minha história é bem assim, engraçada e um pouco eu falo que foi Deus que me direcionou. Porque eu sou funcionária pública, né? Eu trabalhava como professora em escola particular. E aí veio a pandemia. Eu acho que várias empresárias começaram na pandemia também, né? Comigo não foi diferente. Então, como eu era professora de educação infantil, eu não fazia aquele trabalho remoto das outras escolas, né? Sim. Como era com o fundamental. Então, eu fazia vídeos pras crianças e elas assistiam. Então, eu fiquei muito tempo em casa sem fazer nada. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E daí eu tava começando a ficar com muita ansiedade. E daí eu pensei. Eu já era viciada em cílios. Eu já fazia cílios há dois anos, então eu não vivia sem eles mais. E daí que foi que eu pensei. Vou fazer extinção de cílios, vou fazer o curso. Pra poder aplicar em mim e poder ter mais tempo e também a minha ansiedade, né? Sim. Ajudar, né? Como é um trabalho mais minucioso, eu focaria nos cílios. E aí, o que foi que aconteceu? Assim que eu percebi que eu não posso aplicar em mim. Então, a gente não consegue aplicar em nós mesmos. Porque a cola, ela tem um fumezinho que ela arde. Então, é impossível a gente aplicar na gente. E daí eu fiquei bem frustrada, né? Não era aquilo que eu queria. Eu não fui pra ser uma extensionista de cílios. Só que aí eu me apaixonei tanto, né? Fui praticando. E daí eu comecei a pegar as minhas amigas, fui fazendo nelas. Daí comecei a cobrar custo de material. E daí eu percebi que eu tava fazendo trabalhos belíssimos. Fiquei apaixonada. Vi que era um mercado de muita lucratividade. Então, teve um dia na pandemia que eu passei três dias fazendo aplicações de cílios. E foi o que eu ganhava em um mês de escola particular. Você ganhou em três dias. Em três dias. E daí eu percebi, nossa, que como esse mercado tá crescendo, né? E como era no comecinho, aí eu aproveitei e fui aumentando o meu serviço. E hoje a minha agenda é lotada, graças a Deus. Hoje eu sou referência também em agilidade. Inicia geralmente, faz o quê? Uns cílios em quatro horas. Eu faço em 40 minutos. Nossa! Um cílio, é. Muito rápido. Eu tenho até um curso online chamado The Lash, em referência ao The Flash. Que eu montei, é justamente ensinando as extensionistas a serem mais ágeis como eu sou também. Porque quanto menos tempo você gasta ali fazendo procedimento, mais também você pode acabar lucrando, né? No seu dia, organizando a sua agenda. Exatamente. Fora as pessoas que não gostam de ficar esperando tanto tempo, né? Tenho clientes que têm muita ansiedade, então fica com o olhinho fechado um bom tempo, então elas já começam a ficar bem nervosas. Daí como eu sou mais rápida, aí elas já relaxam mais. Que legal! E aí tem vários tipos, modelos, a gente tá agora já até aqui com imagem, né? Tem. Tem tipos, modelos, é isso? Como é que chama? Esse é o volume russo. Certo. Ele é o queridinho, é o mais pedido lá no estúdio. Porque ele dá muito volume. Ele dá mais volume, né? Tem o mais simples, esse é o intermediário e tem o mais ainda que é o mega volume que a gente fala. Então, peraí, vamos lá. A gente tem o volume russo, o mega volume. E o volume express, que é o mais simplesinho pra quem gosta de algo mais sutil. Ah, jóia. Vamos lá, vamos ver a próxima imagem? Olha aí, esse aí já é mais um detalhe, né? Esse já é um express. Esse já é um express? É. Porque ele já não tem tanto volume. Não tem tanto volume. Pra quem gosta de algo mais simples. E Mari, quanto mais cílios, por exemplo, o mega volume, né? Isso? Quanto mais cílios, mais demorado vai ser esse procedimento? Mais demorado. O mega volume é assim que eu iniciei, eu fazia o quê? Em cinco horas. Hoje eu faço em hora e meia. Então, você vê que é muito treinamento, muita técnica. Tem muitos truques também, que ao longo dos anos que eu trabalhei, eu comecei a inventar truques pra agilidade. Então, o mega volume realmente, ele é o mais demorado. Pra facilitar, né? A sua vida. Com certeza. Vamos lá, vamos pra próxima imagem pra gente ver. Olha, isso aí é qual? Esse é um modelo que eu, eu acho que eu fui uma das pioneiras aqui em Maceió, que eu trouxe esse modelo, que ele é o modelo Fox, Fox Eyes. É verdade, ele dá uma alongada, né, no olhar. Ele tem uma curvatura diferente e ele dá uma bem alongada no finalzinho, né? Aquela pontinha de raposa, né? Que é o Fox Eyes. Ele é bem bonito também. Que massa. Vamos lá, pro próximo. Olha esse. Esse aí já é qual? Esse já é o mega volume. Ah, esse daí já é o mega volume. Esse já é o mega volume. Realmente. Dependendo da quantidade de teus fios, ele pode ainda ficar mais pretão ainda. E como essa minha cliente tem um pouco menos de fios, aí ele já dá uma sutileza maior do que quem tem bastante, sabe? Quem tem bastante, fica bem destacado mesmo. É o mega volume. Porque ele é 100% dos fios. Ai, que massa. Vamos lá, pro próximo. Pra gente ver mais. Olha esse daí. Esse é o modelo que eu criei também, que eu coloquei o nome dele de Big Lashes, porque tem clientes minhas que gostam de estilos bem grandões, né? O tamanho. E eles têm a maior numeração, que é a 15. Sim. Então eu fiz em homenagem a elas que gostam tanto de cílios grandes, aqueles efeitos cílios postiços mesmo, né? Então eu criei esse modelo aí. Tá. Muito pedido também. Aproveitando tanto que você falou isso, tudo vai depender muito também do gosto da cliente. Porque tem gente, por exemplo, que eu gosto de pouquinho, eu gosto de algo mais discreto. Ah, não, eu gosto realmente de cilhão. É verdade. Mas a gente precisa ver também o cílio da tua cliente. Se eles são cílios frágeis, se tem como você colocar muita quantidade, um tamanho maior. Então a gente precisa observar bem. Se vai sustentar? Exatamente. Porque o nosso cílio, ele aguenta 20 milímetros de peso. Certo. Então a gente precisa ter todo esse cuidado pra não prejudicar. Porque acaba fragilizando o fio e a cliente vai perceber que o fio dela tá diminuindo. Por quê? Porque a gente tá colocando uma sobrecarga muito grande no fio dela. Então precisa ter esse cuidado. Inclusive, essa é uma grande dúvida de muitas pessoas, né? Vai estragar o meu cílio natural? E aí? Exatamente. Aí precisa fazer com a profissional altamente capacitada pra que ela possa olhar o teu cílio e ver se realmente o modelo que você quer vai ser adequado e saudável pra ele. Ok. Vamos continuar aqui com as imagens? Coloca aí já a próxima. Olha essa. Esse também é o Express. Você vê que ela é bem... É, ele diferentemente do... Isso, do anterior, né? Assim, já não tem tantos, tantos fios, né? O Express eu utilizo só uma camada de cílios. Por isso que ela é bem... Esse modelo aí, no início da minha carreira eu fazia em 2 horas e meia. Hoje eu consigo fazer em 20 minutos. Nossa. É. É bem rápido, viu? É bem rápido mesmo. Muita técnica. Vamos lá pra próxima imagem? Ali é uma gravidinha que eu atendi a um vídeo, na verdade. Certo. Que muita gente tem dúvidas, me perguntam muito se grávidas podem fazer. Aham. Podem, sim, fazer, sem problema nenhum. O que muitos profissionais indicam é não ficar muito tempo justamente deitada por conta da postura. Sim. Pode afetar o útero. Então, como eu sou rápida, aí eu atendo muitas grávidas também. Muito bem. A gente consegue soltar o vídeo, diretor? Ou não? Não estamos conseguindo. Esse é um vídeo. Era pra gente mostrar. Mas não, não sei se a gente não conseguir. Esse também é um vídeo de um antes de depois. Esse também é um vídeo? Ah, olha. Esse aí a gente consegue ver. Esse é o antes. O antes e depois. Volumão, viu? Esse é o volumão. Volumão mesmo. E dá uma diferença, né? Realmente no olhar. Aí eu aproveito até pra perguntar. Dá pra arrancar? Pode arrancar ou não, Mari? De forma alguma. Se você quer remover, a indicação é realmente você vir pra o estúdio pra gente passar o removedor e tirar, né? Porque se você arrancar, você vai tá arrancando o seu fio natural. Sim. E acaba ficando uma falha grande ali. Fica bem falhadinho, né? Fica bem falhadinho. Olha isso aí, ó. Mais um vídeo que a gente tá vendo. E aí, você também promove capacitações? Sim, sim. Dou cursos, né? Profissionais de... Eu dou curso VIP, que eu falo que porque é um curso individual. Eu gosto sempre de dar toda a minha atenção a um aluno só. Eu acredito que assim ele vai aprender mais fácil, né? Certo. Dou o meu curso também, o The Last, né? Que além de ser online, eu também dou o presencial pra quem é daqui de Maceió e quer aprender a ter mais agilidade. Dou palestras pelo Brasil todo e em breve vou ter novidade também, não só no Brasil. E também hoje eu tenho um congresso, né? Que aqui em Maceió, que inclusive vai ser esses dias. Vai ser no dia de 21 a 23 de abril agora, que é chamado Super Alestes. Vai ser o nosso primeiro congresso de ensinos aqui de Alagoas. A segunda edição, essa daí foi a primeira edição. Nós vamos pra segunda edição agora. Eu tô muito feliz. Vamos receber pessoas vindas da Bolívia também. Ai, nossa. É bem legal. Então, aproveitando aí que você tá mostrando, né? Essa primeira edição, inclusive tem uma história bem realmente de superação, né? Por trás. Conta pra gente um pouquinho. Bom, por que que o nosso congresso se chama Super Alestes, né? Superação. Por quê? Ano passado teve um congresso aqui. Iria ter um congresso, na verdade. Sim, foi divulgado, né? Foi divulgado. Meninas de todo o mundo também, porque veio gente de fora. E mais de 250 mulheres. Então, dois dias antes do evento, as organizadoras disseram que Maceió estava em calamidade pública, o que não era verdade, porque a gente estava aqui em Maceió. Gente. E vimos que tava normal, né? Tavam bastante chuvas na época, porém não era um caso tão extremo. E elas simplesmente disseram que iriam remanejar, só que até hoje não existiu congresso, né? Então, assim, foram muitas meninas lesadas, mais de 250, que gastaram o ingresso, era mais de mil reais pra entrar. Divulgaram o congresso, venderam as inscrições, o pessoal se inscreveu e dois dias antes do evento cancelaram, queriam cancelar. Queriam cancelar, disseram que remanejaram, né? Mas não existe você cancelar um congresso de grande porte em dois dias antes, até porque a maioria das congressistas já estavam aqui em Maceió. Já tem gastado com deslocamento, passagem, hospedagem, né? Com tudo, e foi um dinheiro muito grande, né? Então, tinha muitas palestrantes aqui também. E daí eu me senti na obrigação de ajudá-las, né? Já que eu iria palestrar nesse congresso, também acreditei, fui enganada. E sou daqui de Maceió, então eu jamais permitiria isso. Então, junto com o meu noivo, Pedro Chaves, né? Ele é um empresário daqui de Maceió, tem muito conhecimento. Então, uma ligação que ele fez, ele já conseguiu um auditório lindo, maravilhoso, que foi lá no Semai, na época. Conseguimos coffee break, né? Com os amigos dele também. Eu tinha amigo DJ, até o DJ eu coloquei pras meninas dançarem. Ou seja, o que era pra ser ali, assim, uma tragédia realmente, de fato. Porque diversas mulheres foram lesionadas realmente, né? Vocês conseguiram realmente se superar e fazer o evento acontecer, né? Fizemos acontecer. E foi tão lindo, tão lindo, que mesmo com todo o dinheiro perdido, as meninas do primeiro estão voltando agora pro segundo. Porque realmente foi um evento, assim, de muito conhecimento. Quem estava lá viu, foi bem transformador, foi muito bonito. E esse agora que tá com toda a organização, né? Já está tudo pronto, só esperando as meninas chegarem. Então, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Inclusive, eu quero aproveitar e convidar quem for Leste Design, extensionista, pra participarem do Supera Leste, de 21 a 23 de abril. Muito bem, olha, já tá até, inclusive, aí, ó, Caribe das Lestes. Esse vai ser o tema, é? Caribe das Lestes, Caribe Brasileiro, né? Não teria outro tema melhor que esse. E aí, o que vocês estão aprontando pra esse evento? Já montaram a programação, já divulgaram? Já, dia 21 e 22, vai ser lá na Norcon Empresarial. Certo. Com todo dia de palestras. E no dia 23, nós vamos promover uma festa de encerramento pras meninas. Lá na Praia de Pioca, que é uma das praias mais belas de Maceió, né? E aí, nós vamos ter banda, DJ, vamos ter Open, né? Na verdade, a festa é Open. Então, o preço tá maravilhoso. Porque, geralmente, congressos são muito caros. Sim. Então, como essas meninas já sofreram esse golpe, né? Ano passado, então a gente quis colocar um valor bem pequeno mesmo, oferecendo tudo pra elas. Então, espero todas vocês lá. E aí, ainda tem vaga pro pessoal se inscrever? Tem vaga ainda. Tá esgotando, mas ainda tem. Ó, as últimas. Então, como é que o pessoal pode fazer? Como é que essas Lashes Designs podem fazer? Gente, entra no Instagram do Super O Lashes, é arroba Super O Lashes Oficial. E aí, pode falar no direct, eu tenho o linkzinho pra entrar em contato e fazer a tua inscrição. Então, quem for de Maceió não pode perder, que é daqui da terra, né? Muito bem. A gente tava até vendo ali antes uma foto, vou pedir pros meninos colocarem, se for possível. De, acho que foi aí um curso VIP que você fez. Sim, primeiro o Lash Man de Alagoas, eu formei ele. Olha só, a gente que pensa aí, tá? Que é um mercado bem feminino. Olha aí, tá começando a ser ocupado também pelos homens. Cada vez mais os homens estão entrando, eu fico muito feliz. A mulher dele, ela já tinha um salão de beleza. Sim. Então, ela já fazia cabelo, bronze, e aí ela quis que ele fizesse os cílios pra ajudar, né? No serviço. E ele já tá dando um show, a agenda dele já tá lotada com meses de curso que ele fez comigo. Tem meses que ele fez o curso comigo. E tá fazendo volumes maravilhosos. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse meu aluno. Ai, que bom, que feliz. Olha aí, ó, tá vendo? Last Man. Last Man. Foi muito persistente, né? Porque a gente acha que homem não tem muito jeito, né? Isso. Mas coisa que eu falo de fã, que a gente ensina a montar na hora um fãzinho, que eu admito que eu não consegui fazer isso no primeiro dia. E no primeiro dia ele fez um fã maravilhoso. Ele já conseguiu. Eu fiquei bem surpresa. E hoje ele faz cada trabalho lindo mesmo. Talentes aí escondidos, viu? Que estão se revelando. Que coisa boa. Mari, como é que o pessoal, então, pode acompanhar você aí pra saber, aí vamos falar, né? Se for a questão da sua agenda, de palestras e também, é claro, né? Do Supera, como é que tá lá o teu arroba pro pessoal ir lá conferir? Gente, então entra em contato comigo pelo meu Instagram. É arroba Mari Vasconcelos da Academy. Então pode tá lá falando comigo que eu respondo rapidinho pra todos vocês, tá? Vai ser uma honra receber vocês no Supera Lestes. Então quem puder ir, não deixe de ir, porque vai ser muito transformador. Muito conteúdo, muito conhecimento, muito networking. Então espero vocês lá. Quem tá começando, quem tá querendo iniciar nesse mercado, também pode participar? Tem espaço pra essa mulherada também? Pra esses homens? Com certeza. Com certeza. Quem é iniciante, quem é avançado, quem é intermediário, pra todo mundo que tá nessa área, pode participar do evento, porque ele vai ser um evento muito completo, né? Ele vai falar sobre tudo, desde as tendências novas, até técnicas que vão ser mostradas. Então fora o networking, né Mari? Que é muito bom a gente fazer networking nesses eventos. Agrega muito na nossa profissão, novos projetos, né? Muito bem. Então Mari Vasconcelos Academy lá no Instagram, pra vocês poderem conferir muito mais a história dessa super mulher. Viu que eu fiquei aqui impressionada? Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade de estar aqui. Parabéns, viu? Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Voltem sempre. Só que eu te digo, tá? Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada. Você que tá aqui, ligadinho com a gente, vamos pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. E aí 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 Obrigado.